Oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda, já vai aí, né, se achegando. Essa série tem o intuito de transformar a sua vida, mas não de uma forma superficial, não de uma forma assim, montanha-russa, sabe? Que você se motiva por um momento e depois tudo vai por água abaixo, não. É que você vai trilhando esse caminho sólido de autoconhecimento, de amadurecimento. E estamos aqui em mais um episódio, e eu tô, nos últimos episódios, né, nesse ano, respondendo as perguntas de vocês. Então foram perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me siga por lá. Sem muito enrola, bora lá! Ana, queria muito saber sobre seu processo de amadurecimento como melancólica. O que fez pra melhorar e como isso interferiu na sua autoestima? Boa pergunta! Pra quem ouviu aí essa palavra melancólica e tá pensando que, meu Deus, é uma pessoa triste, não sei o que, tá na... Não! Isso faz parte dos quatro temperamentos humanos. São quatro temperamentos. O temperamento melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Tem uma aula lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão. Pra gente trilhar esse caminho juntas, de forma mais concreta. Tem o clube, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, lá, como eu falei, tem essa aula, né? Sobre os quatro temperamentos. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais pra te ajudar no seu autoconhecimento, no seu relacionamento com as pessoas, eu te convido a ir lá fazer essa aula. Tem várias lives exclusivas também com uma mulher de cada temperamento, tá bem legal. Mas, vamos lá, né? Sobre o meu temperamento, que é o temperamento melancólico. E como foi, né? Esse meu processo de amadurecimento como melancólica. É um processo que eu estou trilhando, né? Eu quero sempre que vocês entendam isso. Ai, meu Deus, eu tô falando disso, então eu sou a pessoa madura que já chegou lá. Não, eu tô trilhando o caminho e eu quero que vocês trilhem junto comigo. É isso. E o que eu fiz pra melhorar, né? Como isso interferiu na minha autoestima. O temperamento melancólico tende a absorver tudo, né? O simbólico do melancólico é a Terra. Então, tudo que acontece, a gente tende a absorver, a trazer, assim, pra gente. E muitas vezes, a gente traz com a gente muitas coisas ruins. E a gente coloca um determinado peso que, às vezes, aquela coisa não tem, sabe? Então, muitas vezes, a gente faz uma tempestade em copo d'água. Não algo no sentido explosivo, né? Como colérico, como pode ser, às vezes, uma sanguínea, enfim. Mas, a gente vai pesando aquilo e vai guardando, né? Vai guardando, vai guardando. E a gente lembra, né? Muito bem. A nossa memória, muitas vezes, é muito boa. Então, aquilo vai pesando em nós. E o que que faz a melancólica, né? Uma pessoa que tem um temperamento melancólico, sair disso? A gente tem que, muitas vezes, parar de ser autorreferente. Parar de olhar só pro nosso próprio umbigo. De achar que só a gente tem problema. De achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. Que as pessoas não nos entendem. Porque, muitas vezes, as pessoas não vão nos entender mesmo, né? Assim, elas não estão passando pelo que a gente tá passando. Então, não tem como a gente querer que elas sintam toda essa intensidade, toda essa profundidade. O temperamento melancólico é profundo. Então, não dá pra gente querer que as pessoas absorvam tudo que a gente tá absorvendo, né? Porque foi a gente que absorveu. Então, fazer o quê? O que faz a gente sair disso, né? E amadurecer. É ter esse olhar atento para os outros. O melancólico tende a se fechar muito no seu mundo interior, né? A terra, você vai cavando ali. E, ao mesmo tempo que você encontra tesouros, que você encontra muitas coisas boas. Você pode encontrar coisas que já não tem valor nenhum. Então, a gente tem que saber dosar e saber guardar em nós, enraizar ali na gente as coisas que são verdadeiramente boas. Que são verdadeiramente uns tesouros. É isso. Basicamente, é isso. Uma dica, assim, prática para quem é melancólica e passa por isso. Olhem pra fora. Enxerguem a beleza no cotidiano, na vida. Entendam que, às vezes, o problema não é desse tamanho todo que vocês estão imaginando. Que há coisas boas na vida e que a gente tem que tentar ser um pouco mais leve. Não ser tão autorreferente. Não ficar fazendo uma tempestade em copo d'água, colocando um peso tão grande nas coisas. Me sinto bonita, mas quando vejo outras garotas, fico me comparando e fico muito mal. Já tem um vídeo aqui na série Autoestima só sobre comparação. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. E, pra quem não sabe, gente, lá no Clube da Autoestima, a gente tem um e-book que tem mais de 100 páginas. Com um resumão, assim, com vários exercícios práticos de todos os episódios da série Autoestima do ano de 2020. Então, tá realmente, assim, um material maravilhoso. Isso é um bônus pra vocês. Além de tudo que a gente já tem no clube, né? As aulas quinzenais, os materiais em PDF, as lives exclusivas, o nosso grupo exclusivo que a gente conversa. Então, além disso, ainda tem esse e-book lá. E aí tem, né, o resumo desse vídeo sobre comparação, tem exercícios, enfim. E aí, como fazer? Né, vamos lá pra uma diquinha prática. Antes de tudo, você precisa entender que a beleza estética é importante, né? É bacana a gente se cuidar, é legal a gente se preocupar com a nossa aparência. Porque, querendo ou não, é o que as pessoas estão vendo. É aquilo que é como se fosse a capa do livro, né? A gente vai olhar um livro e vai tentar imaginar como ele é pela capa, né? A gente não consegue ler o livro de uma vez só de bater o olho. Então, querendo ou não, inconscientemente, a gente olha pras pessoas, pra aparência delas e pensa algo delas. Mas se você for parar pra pensar, a beleza não é tudo. A beleza estética, né? No sentido de, se eu não sou assim, se eu não sou assado, as pessoas não vão se interessar por mim. Claro que não! Quantas e quantas pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas divertidas, inteligentes, pessoas doces, pessoas dispostas, serviços, que a gente conhece, que talvez não tenha aquele padrão estético, assim, perfeito. E a gente nem liga pra isso, no sentido de que a gente não fica pensando, ai, nossa, fulano não é tão bonito assim. A gente nem pensa nisso. Aquela pessoa, ela tem uma personalidade tão forte, tão madura, tão, assim, interessante, o fato dela não tá, talvez, um padrão, assim, de beleza, aquilo não importa. Então, às vezes, a gente fica tão apegada a isso e esquece de lapidar a nossa personalidade. E você pode reparar, uma pessoa que tem personalidade, ela vai sabendo transparecer isso na sua aparência e vai se tornando a sua melhor versão conforme ela pode. Você tem que buscar ser a sua melhor versão, você tem que buscar arrumar o seu cabelo, vestir uma roupa, fazer a maquiagem que melhor combina pra você. Às vezes, o que combina pra outra não é o que combina pra você e você vai aprendendo a realçar a sua beleza conforme aquilo que cabe ali na sua realidade, que fica legal pra você. Então, não fica, sabe, se comparando, não fica querendo ser outra pessoa, querendo tá no lugar de outra pessoa, querendo ter isso, isso e aquilo de outras pessoas, porque só você é você. Eu sei que isso é muito clichê, às vezes a gente ouve isso, mas quando a gente entende que a gente é, de fato, única e irrepetível e que só a busca pela nossa melhor versão é o que vai nos fazer feliz, de fato, uma chave vira, assim, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, muita coisa na minha vida mudou. Então, eu quero que você entenda tudo isso que eu te falei até agora e consiga ter essa virada de chave e começar a mudar, a colocar essas coisas em prática. Essa próxima pergunta eu amei, eu acho que ela é muito boa, vamos lá, vamos lá. Como amadurecer em um meio em que nada é propício pra trilhar esse caminho? Gente, por que essa pergunta é tão boa? Porque ela mesma respondeu à dúvida dela e eu vou explicar pra vocês. Quando a gente começa a achar que a gente só vai amadurecer num meio em que é propício praquilo, a gente se engana. Porque uma pessoa só cresce, só amadurece, só exerce uma virtude quando ela tem uma oportunidade pra exercer. Como assim, Ana? Vamos lá. Aquilo que a gente já ouviu muitas vezes, né? Amar os nossos amigos é muito fácil. Amar quem nos ama é muito fácil, não tem nada de extraordinário nisso. Qualquer pessoa faz isso, uma pessoa boa, uma pessoa ruim faz isso, né? Qualquer pessoa ama quem ama ela de volta, né? Isso é muito fácil, não tem nada de extraordinário nisso. Então, o desafio, o difícil mesmo e o que é mais valioso, que é mais difícil, mas que tem mais valor, porque mostra uma virtude verdadeira, é amar os nossos inimigos. É fazer aquilo que é difícil, é fazer aquilo que o ambiente muitas vezes não nos predispõe. Então, vamos supor, se você chega num lugar em que todo mundo é super atenciosa com você e você também vai lá e é super simpática, super gentil e ajuda todo mundo, não sei o que, você não tá fazendo nada demais, você tá simplesmente correspondendo ao ambiente. Da mesma forma, se você é paciente com uma pessoa que é paciente com você, que é doce, que é educada, você não tá fazendo nada demais, você também só tá correspondendo àquilo. Então, a gente é verdadeiramente paciente quando nos vem uma adversidade, quando nos vem uma coisa pra tirar a nossa paciência. A gente só vai amar quando vier uma dificuldade, quando vier um momento que vai nos exigir um sacrifício, que vai nos exigir um esforço a mais. Então, a mesma coisa com o amadurecimento, a gente só vai amadurecer num meio em que muitas vezes não é nada propício pra isso. Porque ali vai estar cheio de desafios, vai estar cheio de pessoas que talvez são imaturas, sabe? Então, você ser madura, você ser assim super tananã, num ambiente em que todo mundo é super maduro, é muito fácil, você só vai estar correspondendo àquilo. A vida pede que você seja madura no meio de pessoas imaturas, de pessoas que talvez não vão te entender, que vão te desapontar, que vão... Enfim, é isso mesmo. É assim que a gente vai crescer, que a gente vai amadurecer. Então, lembre-se sempre disso. A virtude, ela não se mostra num ambiente que tá sendo propício pra você ser virtuosa. Pra você ser virtuosa, pra você ser madura, enfim. Você simplesmente tá correspondendo a um ambiente. E é por isso que é tão difícil, né? Porque às vezes vai vir uma dificuldade e a gente vai ser impaciente, a gente vai, né, querer desistir, a gente vai ser imatura. Esse é o desafio. É justamente isso. É aquela coisa, né, assim, tem aquelas frases. Ah, eu pedi a Deus paciência e ele me deu situações pra ser paciente. E é justamente isso, gente. Senão você nunca vai ser paciente. Como que você vai exercitar a sua paciência num ambiente em que é tranquilo, que é calmo, que nada de ruim acontece? Você não vai exercitar. Então, pra amadurecer, muitas vezes você vai ter que olhar pro meio que você tá, o meio que não é propício, e amadurecer ali mesmo. É muita infantilidade nossa pensar, Ai, se eu morasse em outro lugar, se eu tivesse outra família, se eu trabalhasse com outra coisa, se eu morasse em outra cidade, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se meus amigos fossem assim, se minha faculdade fosse assada, enfim. Se a gente fica nesse e e se, a gente vive numa criancice, porque a gente sai da realidade, a gente fica vivendo num mundo de fantasia, no e e se. Não, a vida é aqui, agora, é onde você tá, é na realidade que você tá, é na circunstância que você tá. Como conseguir superar a baixa autoestima e como ter vontade de se arrumar? Eu só vou dizer uma coisa, você precisa, você necessita entrar pro clube da autoestima. Gente, eu falo do clube assim, faço o merchan mesmo, porque eu queria muito, eu quero muito que todos vocês entrem, que todos vocês façam parte. A gente tem um plano trimestral que você acaba ganhando um desconto nele, né? E se você vai fechar o plano mensal, porque não é o trimestral, né? Se você vai ter que pagar ali todo mês mesmo, né? Sei lá, você fica ali três meses no clube pagando mensalmente, já fecha o plano trimestral que já fica ali garantido e você ainda ganha esse desconto. E aí depois você vai querer até renovar e renovar e renovar várias vezes esse plano, porque você vai ver o quanto o clube é uma preciosidade. Então, lá dentro a gente tem uma aula que eu fiz recentemente sobre se arrumar. A importância disso na nossa autoestima, como fazer isso no nosso cotidiano, como vencer a preguiça, como vencer o desânimo, como até dicas pra isso eu dei, ó. Como economizar a maquiagem, economizar as nossas roupas, sem ficar, né, se poupando, sem ficar ali miserando também as coisas, mas de uma forma que otimize, né, as coisas. Otimize o nosso tempo, otimize os nossos produtos, as nossas roupas. Então essa aula tá muito completa e eu quero todas vocês dentro. Não fica deixando pra depois. O dinheiro que você gasta com uma blusinha, com um lanche, com besteira, você poderia estar investindo no seu crescimento, no seu amadurecimento, naquilo que vai, de fato, transformar a sua vida de vez e transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, pra essa pergunta, eu só digo, venha para o clube, tá bom? É isso. Ana, eu sou muito insegura no meu lado profissional. Eu também amei essa pergunta e no final da resposta eu vou falar por que que eu amei tanto. Mas primeiro, duas dicas. A primeira coisa, né, em relação a essa sua insegurança, é que você precisa, talvez, buscar aprender novas habilidades, aprender mais e ter mais domínio daquilo que você tá fazendo no momento. Porque talvez você sente que você ainda não tem tanto domínio assim da sua área, do que você tá fazendo ou do que você deseja fazer. Um exemplo é assim, quando você tem que falar algo em público e você fica travado, você fica muito nervosa, você fica com muito medo, talvez é porque você ainda não domina tão bem aquele assunto e falar daquilo vai te travar um pouco. Já quando é algo que você tem domínio, que você gosta de falar, que você tem facilidade, aquilo se torna mais leve. Então, talvez, talvez é só uma possibilidade, talvez a sua insegurança venha disso. Uma falta de conhecimento, uma falta de domínio. Então, né, uma sugestão é você buscar aprender mais, buscar estudar mais. Se você pensa em um curso, começar a conhecer mais esse curso, a estudar mais sobre ele, a buscar, assim, sabe, entender. Enfim, essa é uma possibilidade. Outra coisa é que talvez você esteja colocando um peso muito grande. Às vezes a gente olha pra nossa vida profissional e pensa assim, meu Deus, isso aqui vai determinar quem eu sou. A minha profissão é quem eu sou, o que eu faço, é tudo o que eu sou. E isso não é verdade. Importa muito mais a forma como você faz as coisas do que a sua profissão em si. Claro que a profissão é importante, né? Tem pessoas que têm uma certa vocação, um certo chamado pra coisas muito específicas. E isso é maravilhoso. Mas, às vezes, né, você não vai ter, assim, aquela coisa do tipo, nossa, eu vou fazer isso, a minha missão é essa. Assim, 90% das pessoas, 99% das pessoas não é assim. Então, a gente muitas vezes vai escolher aquilo que a gente tem uma facilidade, que a gente tem um... que a gente vê que vai ser mais, assim, a nossa cara. E vai seguir ali tranquilo, assim, ficar pensando muito, sabe, no tipo, ai, qual é o meu propósito, qual é... Sabe, se a gente coloca um peso tão grande, e como eu tava falando, importa muito mais a forma como você faz as coisas. E como é essa forma? É fazendo com amor. E você pode fazer com amor aquilo que você tá fazendo no momento. A sua realidade, as suas circunstâncias, o seu trabalho, a profissão que você tá no momento, você deve buscar fazer ela com amor. E é isso que vai dar um sentido grande pra aquilo que você tá fazendo, por mais que seja pequeno. Então, é isso. Se você tá com dúvida demais, sabe, tenta olhar pra isso de forma mais leve, entender que isso não é o que determina tudo, né. Você vai escolher uma profissão digna, uma profissão que você tenha uma certa facilidade, um certo apreço, mas, assim, sem ficar, meu Deus do céu, pensando em nós, e agora? Assim, coloca um peso enorme. Porque, como eu falei, importa mais a forma que você vai fazer essa sua profissão do que a profissão em si. Por que que eu falei que eu gostei tanto dessa pergunta, que eu quis selecionar ela, né, esse comentário, né, ela falando que é muito insegura, no lado profissional? Porque a minha irmã, Letícia, que, óbvio, muitas de vocês já conhecem, ela tem uma história muito legal em relação à área profissional dela. Ela começou um curso da faculdade, depois de um tempo ela viu que não tinha nada a ver com ela, assim, acho que ela chegou a fazer dois anos desse curso, e saiu desse curso, e depois iniciou um outro curso, e finalizou esse curso, e está trabalhando com outra coisa. E se você ficou curiosa pra entender, pra saber um pouco mais sobre a história dela, lá no Clube da Autoestima, ela deu uma aula sobre isso, e está simplesmente maravilhosa. Porque ela conta toda a trajetória dela, e como ela foi crescendo, e amadurecendo, e olhando pra circunstância dela, dando respostas pra vida. Ela até fala isso na aula, assim, que, às vezes, a gente olha pra vida, e quer que a vida nos dê respostas, que a vida nos dê um sinal, que, sabe? Sendo que é a gente que tem que dar respostas pra vida. A gente tem que tomar decisões, e arcar com as consequências delas. Isso, sim, é ter maturidade. Então, em relação à nossa vida profissional, é isso mesmo. A gente vai ter que fazer escolhas, arcar com as consequências delas. Não tem problema se um dia você mudar o caminho, se você mudar a rota, se você decidir fazer outra coisa diferente. A minha irmã passou por muito disso, e ela fala isso de uma forma, assim, incrível. Ela conta a história dela, e realmente, tá, essa aula tá imperdível. Então, se você tá passando por problemas em relação a isso, eu recomendo muito que você venha assistir essa aula, porque ela tem muito o que ensinar pra vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês aprenderam nesse vídeo de hoje, e sobre o que mais vocês querem ver eu falando aqui na série Autoestima. Me escrevam tudo isso aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus, e até o Clube da Autoestima. Tchau!